Bom, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Estou trazendo aí mais um vídeo para vocês com relação à empresa Ship2.com lá dos Estados Unidos, onde mais uma vez reiterando a maioria das pessoas, o pessoal que faz pequenas importações utiliza o serviço e com muito sucesso. Realmente eles têm funcionado muito bem, eu resolvi fazer alguns testes, aliás uns três aproximadamente, e o primeiro foi aquela vitamina Centrum que eu havia adquirido, que vocês já devem ter assistido no meu primeiro vídeo, que eu gravei e coloquei no YouTube para que vocês pudessem ter uma noção a respeito desse serviço fornecido pela Ship2. Bom, eu agora recebi ontem, que foi dia 3 de novembro, nós estamos em 2015, eu recebi via Sedex, através de uma van dos Correios, eles me entregaram essa caixa que vocês estão observando aí, que é também mais uma mercadoria que chegou via Correio Americano lá do Ship2 que foi enviado diretamente para mim. A empresa que eu adquiri esse produto, o produto na realidade foi um creme dental na faixa de 3 dólares e 50 centavos aproximadamente, e eu fiz a questão de fazer o uso desse serviço para testar realmente. Então, vocês podem observar aí, esta é a caixa que chegou o produto, estou virando aqui para vocês, vocês podem observar, é o Correios Americanos, fui lá enviar carta diretamente para o Ship2 e o Ship2 enviou para mim aqui no meu endereço, que eu coloquei aqui, apaguei para questões aí de evitar o meu endereço e tudo mais, o pessoal já conhece. Então, o que foi declarado aí, vocês podem observar, é 5 dólares e... 5 dólares e 38 centavos, né? Infelizmente, o meu celular aqui não tem nenhuma condição de dar um zoom para vocês, mas foram declarados, foi declarado esse valor, e agora eu vou fazer então a abertura dessa caixa, só para mostrar aqui em detalhes com vocês, para vocês, a empresa que eu adquiri, e também que é uma empresa muito boa também para o pessoal que queira adquirir produtos de vitamina em geral, né? Tudo voltado à saúde e beleza, é a empresa Puritan Sprite, né? Vocês podem observar, é Puritan Sprite, eu vou aqui virar aqui o celular aqui para o meu computador, ó, essa é a empresa que vocês podem adquirir, produtos de beleza, vitaminas, suplementos, enfim, também excelentes preços. Vocês podem observar que a pasta, o creme dental que eu comprei foi de 3 dólares e 19 centavos, de acordo aí com a minha tela do computador, e foi nessa empresa aí, ó, Puritan Sprite.com. Eu então vou agora fazer a abertura aqui da caixa, e vou pedir mais uma vez aí o pessoal para ter um pouquinho mais de paciência, porque eu tenho que segurar o celular e abrir a caixa aqui ao mesmo tempo, mas a gente vai tentando fazer o aqui o possível para abrir isso aqui para vocês. Lembrando que essa caixa, ela chegou ontem, né? Ela chegou ontem, estou abrindo aqui para vocês, e é uma mercadoria adquirida também, num desses sites aí americanos, que aliás eu dou até preferência para mexer com sites americanos, uma vez que, elas são mais confiáveis, eu não sou muito fã de coisas chinesas não, é, porque a China é muito complicada, tem muito produto falso, então, se tratando de, de produtos de beleza, eu prefiro, comprar de sites americanos. Bom, é uma mercadoria que ela não foi consolidada, é, uma vez que é um pacote simples, né? E, aliás, eu gostaria até de, deixar bem claro que, a Ship 2, ela tem um plano que vocês podem, pagar 49 dólares anuais, uma coisa parecida, e, esse plano, te dá a condição de você consolidar as mercadorias. Então, vamos supor que você tem, uma mercadoria que você comprou no Amazon, ou no próprio eBay, ou até na China mesmo, e quiser direcionar tudo lá para o Ship 2, no seu box, né? No seu endereço lá, é, comercial, você pode fazê-lo, porém, é, a única condição para que eles façam, a consolidação dessas mercadorias, mandando numa caixa só, é mediante o pagamento da taxa anual, de 49 dólares, aproximadamente. É, essa é uma das condições para a consolidação, de, de um, de vários produtos em uma caixa só. então, vou retirando aqui, ó, vocês podem observar, aqui está, primeiramente, né, o, é, a fatura comercial, na realidade, nós chamamos de invoice, é, é, é uma nota fiscal, né? vocês podem observar aí, o meu endereço no ship 2, e podem observar também, é, a mercadoria que foi adquirida. Aliás, é, aqui está, o creme dental, Desert Essence, sinal muito boa, é, feita de, óleo natural, de, de, de folhas de chá, e, também é usada para, é, deixar os dentes mais brancos. É uma mercadoria de primeira linha, vocês podem observar aqui, é, chegou ontem, né, esse produto, e, estou fazendo esses testes, para que vocês, tenham condição, de até fazer futuramente, assim que a economia, der uma melhorada, fazer o uso aí, do ship 2.com, para, trazer várias mercadorias, para vocês. Bom, então, basicamente foi isso, é o que consta na caixa, esse creme dental, eu vou ficando por aqui, pessoal, e desejando a vocês aí, sucesso, nesse novo empreendimento, que é importação de produtos, antes de finalizar, eu gostaria de deixar claro o seguinte, que essa mercadoria, não foi taxada, por incrível que pareça, ela não foi taxada, ela chegou diretamente, do SEDEX, não passou, aliás, passou pela fiscalização, mas não foi taxada, e eu realmente, não entendo por quê, porque o Centrum, que eu adquiri, foi um valor, mais ou menos, aproximado desse, de 6 dólares, aproximadamente, que eu declarei, para o ship 2, e fui taxado, então, essa questão de vocês, do pessoal dizer que, nada vai ser taxado, então, as coisas podem ser todas taxadas, isso não é realmente, totalmente verdade, uma vez, que isso vai depender muito, da situação lá, do fiscal da Receita Federal, enfim, vários fatores, que fazem, e vão fazer, aliás, que essa mercadoria, ou as mercadorias, serão taxadas, então, aqui, é uma prova, de que a mercadoria, não foi taxada, né, se você pode observar, aqui na caixa, não tem nada aqui, constando, aquela observação, da caixa anterior, do meu centro, dizendo, que mercadoria, foi taxada, pela Receita Federal, de acordo, com a legislação, tal, enfim, então, isso depende muito, mas, independendo disso, eu acredito, que, um creme dental, desse, de primeira, categoria, que vocês podem observar, né, ele no Brasil, eu acredito, que, ele custaria, aí, na faixa, de uns, 25 a 30 reais, aproximadamente, eu paguei, nada mais, nada menos, do que, aproximadamente, 5 dólares, ou 3 dólares, alguma coisa, por esse creme dental, e, o que nos mostra, que realmente, compensa, determinados produtos, a serem importados, já que, a legislação, nos permite, a fazer assim, logicamente, mercadorias, em grande quantidade, já é um pouco mais complicado, uma vez, que vai, demandar um pouco, de investimento, e, eu acredito, que, para a pessoa, ter condição, de, começar um negócio, aí, de importar produtos, e revendê-los, aí, na internet, via mercado livre, outras plataformas, como, OLX, enfim, né, é possível sim, porém, a pessoa, tem que ter, duas, coisas, que ela deve entender, a questão, a primeira, é a questão, do investimento, que vai ter que ser, feito, né, pelo menos, de mil dólares, para começar, uns 4 mil reais, e, também, o prazo, para que ela, possa, receber, essas mercadorias, no Brasil, e, também, lembrando, a terceira, condição, né, vamos colocar assim, é, o fato, de ser, também, taxado, nessas mercadorias, de, valor, assim, um pouco, mais expressivo, mercadorias pequenas, entram, tranquilo, porém, vai depender, também, muito, da condição, do dia, e da situação, e, do bom astral, lá, do, inspetor federal, na nossa alfândega, aqui, dos Correios. Bom, pessoal, eu vou ficando, por aqui, espero, que, eu tenha, trazido, um pouco, mais, de informação, para vocês, com relação, a essa questão, do Ship2, e, pequenas encomendas, redirecionamento, de mercadorias, para o Brasil, lembrando, a vocês, que, vocês, também, podem, adquirir, mercadorias, mais baratas, até, um pouco, mais, em conta, também, do que a VitaCost, né, muita gente, compra, aí, na VitaCost.com, ou, no próprio Amazon, ou no Ebay, vocês, também, adquirir, através, desse site, que, eu estou colocando, aqui, na tela, para vocês, chama, Puritanspride.com, é, empresa, localizada, nos Estados Unidos, e, que, realmente, oferece, excelentes produtos, de excelente qualidade, eu, vou ficando, por aqui, e, mais uma vez, agradeço, a atenção, por, estar assistindo, os vídeos, que eu estou colocando, e, um bom dia, boa tarde, e, boa noite, para as pessoas, que estão, nos assistindo, nesses, determinados, horários, obrigado, pessoal. Tchau.